A Procuradoria do Equador anunciou nesta quarta-feira que vai apresentar denúncias contra o vice-presidente Jorge Glass e uma investigação criminal sobre o esquema de propinas da Odebrecht. Ela se absteve de denunciar o delator da empresa brasileira, José Conceição Santos Filho. Apoiadores e opositores de Glass se manifestaram diante da Corte Nacional de Justiça em Quito. José Conceição Santos Filho representou a construtora no Equador entre 2010 e 2016 e denunciou ter pago propinas milionárias a funcionários públicos equatorianos, inclusive ao vice-presidente, por intermédio de um tio. O parecer de abstenção também favoreceu outros três brasileiros, ex-funcionários da Odebrecht e um equatoriano entre as 18 pessoas vinculadas a um inquérito pelo crime de associação criminosa. Glass está em prisão preventiva desde 2 de outubro passado. O mega escândalo de corrupção da empreiteira brasileira afeta 12 países de América Latina e África. A Odebrecht é acusada de distribuir propinas a funcionários públicos equatorianos de mais de 33 milhões e meio de dólares em troca da atribuição de obras públicas.